Olha, ontem foi a estreia do Dodô, aqui sorridente, no Barra da Tijuca, na Série B do Rio de Janeiro. Ele só não contava de ter no caminho dele o América, né? Série B do Carioca, na Rua Bariri. Dia de estreia, Dodô no Barra da Tijuca. Na fila pra comprar ingressos, só torcedores... Obrigado, hein? ...do América. Só do América? Eu sou o Botafoguense, amigo aqui, é vascaíno. E aí, como ele fez muito sucesso lá pelo nosso time, o América também é um time tão querido pela gente, a gente veio pra fazer um pouco dos dois, mas mais pra prestigiar o Dodô mesmo. Pra ver o Dodô por quê? Tem que ver o América, cara. O Alain. Tem que falar aí Alain, que é o artilheiro do campeonato agora. O cara é sininho. Alain, guarde esse nome. Porque primeiro vamos falar de Dodô. Se apresentou ao Barra nessa semana, bem tranquilão. Uma fase super relax, assim, que dá pra eu fazer as coisas com prazer. Tão relaxado que até chegou atrasado pra estreia. Cheguei atrasado, mas não pode reclamar que eu tô com o presidente. No vestiário, o Dodô se vestiu rapidinho, mas começou no bando. Quem começou com tudo foi o Alain, do América. Lembra dele? Cara é sininho. O artilheiro da série B do Cariocão fez o dele, o segundo do América. Parra no ataque, bola no travessão e Dodô no bando. Tá complicado, né? Veio pra ver o Dodô, mas por enquanto é o Alain quem tá brilhando. É, por enquanto é o jogador do América que tá fazendo sucesso, mas eu tenho fé que o Dodô volta pro segundo tempo aí, a gente vê esse jogo com certeza. A torcida pediu e foi atendida. Dodô vai entrar no segundo tempo. E aí, Dodô, o que tempo fazia pra mudar aí? Sempre do jeito difícil, né? 2x0. Cheguei atrasado. Vamos ver se no segundo tempo o nosso time se posiciona bem e a gente consegue, pelo menos, empatar o jogo. Desafio? Desafio grandíssimo. Aos 38 anos, Dodô se movimentou. Reclamou. Cobrou falta. Orientou os companheiros. Viu até o juiz cair. Mas não fez gol. O artilheiro dos gols bonitos deu foi gol pro adversário. Passe errado no meio campo. Bola pro Alain, que terminou no belo gol do Leandrinho. 3x0. O América ainda marcou o quarto. E o quinto. Que estreia, Dodô! Foi tudo errado, né? 5x0 na estreia. Inédito na minha carreira. Já o Alain. Às vezes um jogador tem uma estrela, é um jogador de nome, mas acho que a estrela do América é maior do que qualquer coisa. O clube é de uma expressão muito grande, então quem vem ver o Dodô viu o América. O Alain tá fazendo a alegria da torcida do América.